...de um diretor de teatro, e ele me falou uma coisa que ficou marcada. Ele falou, meu, ator ensaia, músico combina, cara. Isso aí. Vamos lá, Carlini. Vamos ter a presença aqui de dois grandes artistas da música brasileira, um dos maiores guitarristas do Brasil, o Vaga, o Luz Carlini, e o grande Kiko Zambianko. Temos aqui, meu, na liderança da banda, não sou eu líder, apesar de eu estar falando muita coisa... É o sub-líder. O líder é... O Johnny Epper, ele é... Posso falar ou não? Pode. Pode falar ou não? Ele é filho do Kiko Zambianko. Não, ele é filho da... Eva Vilma, e ele tá com esse projeto novo, e do John Herbert, isso, que é o mesmo nome dele, né? Então a gente tá aqui com esse projeto novo, tentando fazer barulho para o pessoal gostar.